Então, é assim que ele fica, todo em zigue-zague, subindo e descendo, né? E é só isso, é repetição de primeira e segunda carreira. A partir de agora, seria essa carreira aqui vazada, aí depois, essa carreira cheia, tá? Então, é um ponto muito bonito, se for fazer em blusa, fica legal, porque vai ficar tipo um babado na barra da blusa, né? E se for pra uma colcha, também fica bonito, nem precisa fazer biquinho, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse ponto fantasia, zigue-zague. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Então, gente, tchau, tchau e até a próxima!